O que o coreano come quando ele está com preguiça? A preguiça começa com até o arroz pronto. É só uma abridinha e vai ficar um minuto e meio no micro-ondas. Um cantinho de óleo de gergelim. Vou fazer um dos cogumelos rapidinho. E pra otimizar, outra panela, mais óleo de gergelim. Eu já tinha burgogui marinado. Gente, burgogui é o churrasco coreano, tá bom, gente? E o que a gente tá fazendo é basicamente tudo que sobrou na geladeira pra fazer um mexidão. No cogumelo eu vou temperar apenas com um pouquinho de soio. É só misturar. E eu vou tampar no fogo baixo por um minutinho. E pimpar não tem muito segredo. Tem poucas regras. Primeira regra é, tem que ter uma base de arroz. Que é o auge da preguiça. Maravilhoso. O que você vai colocar junto, não importa. Eu decidi colocar um pouco de cogumelos. Um tantinho de burgogui, que é o famoso churrasco coreano. Com certeza não pode faltar quentinho. Não importa a configuração que você faça, hein? Um tantinho de cebolinha já picada e lavada. Ovo frito, com certeza, com gema mole. Regra, gochujang. Pasta de pimenta maravilhoso. Não, sem isso você vai tá comendo bibim pá errado. Então as três regras são. A base de arroz, o kimchi e o gochujang. De acordo com a sua força, hein? Isso aqui, ó, não é pros fracos. Tem que pegar e misturar tudo agora. É um mexidão, entendeu? Quando estiver tudo bem misturado, você já pode comer assim. Mas hoje eu tô merecendo. Eu vou comer com alga. Vou pegar duas folhinhas de alga. Nossa, que jeito chique esse de comer. Eu nunca tinha visto. Isso aqui é felicidade, Luiz Felipe. Você não sabe o que é ser feliz. Nossa, o croque, o croque. Uhum. Uhum.